I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotion, got my statement Reciato de live aí, veja os vídeos do que eu gosto Reciato de live aí, veja os vídeos do que eu gosto Reciato de live aí, veja os vídeos do que eu gosto